Eu sou Cláudio Latenberg, médico oftalmologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Nós estamos hoje aqui trabalhando. Por quê? Porque as pessoas têm que seguir se tratando. Eu tenho estado preocupado, porque na minha área de atividade, eu tenho pacientes que têm glaucoma, pacientes que foram operados de catarata, pacientes com ceratocone, necessitando tirar pontos da sua córnea, pacientes que devem seguir tratamento de degeneração macular e, portanto, não é algo que para simplesmente por conta da COVID. O Einstein é um local especial e eu fico orgulhoso de perceber que ele foi capaz de montar toda uma estratégia de atendimento. O risco é pequeno na medida que a gente use máscaras, diminui bastante, mas independentemente perceber o zelo dessa organização que propõe e cria as condições para que nós possamos cuidar de você, isso nos é extremamente gratificante. Eu estou por aqui. Venha.